A CIDADE NO BRASIL Só quero o que me é devido, por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci Trago boca para comer e olhos para desejar Tenho pressa de viver que a vida é água a correr Tenho pressa de viver Que a vida é água a correr Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder Minha barca aparelhada salta ao pano, rumo ao norte Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada Não há ventos que não me prestem Nem marés que não convenham Nem forças que me molestem, correntes que me detenham Quero eu e a natureza Que a natureza sou eu E as forças da natureza nunca ninguém as venceu Com licença, com licença, que a barca se faz ao mar Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar Com licença, com licença, com licença, com rumo a estrela polar Venho da terra assombrada do ventre de minha mãe Não pretendo roubar nada nem fazer mal de ninguém Só quero o que me é devido Por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci